Comissão Estadual da Verdade debate em audiência pública o incêndio na Vila Chocó, em Cubatão. Ex-presidente da Petrobras falou sobre a tragédia que completou 30 anos. Novidades para quem vai tirar ou renovar carteira de habilitação. O simulador pode substituir as aulas práticas noturnas. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Comissão Estadual da Verdade recebeu em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo o ex-presidente da Petrobras para falar sobre a tragédia da Vila Chocó ocorrida em fevereiro de 84. 30 anos se passaram e muitos pontos ainda permanecem obscuros no caso Vila Chocó. O incêndio aconteceu na madrugada de 25 de fevereiro de 1984 por conta do vazamento de 700 mil litros de gasolina das tubulações da empresa Petrobras em função da ausência de manutenção e de um erro de operação. Shigeaki Weki, presidente da Petrobras na época, prestou esclarecimentos para a Comissão da Verdade sobre as circunstâncias, omissões e responsabilidades na tragédia. Não houve nenhuma operação de abafo na minha gestão, nem posteriormente, e acredito que não houve, porque havia maior interesse na Petrobras em definir o número de vítimas. É lógico que tinha que definir. Agora, quanto às estimativas, porque a tragédia foi muito grande. Então, a estimativa é estimativa, mas o laudo técnico apurado e as indenizações já pagas representa aquele número que a Petrobras anunciou no fim, que se não me engano, porque depois de anunciar os 88 mortos e vieram a falecer mais alguém que estava hospitalizado, o número final se aproxima de 100 pessoas. A OAB de Cubatão conseguiu na Justiça o desarquivamento do caso e pretende ingressar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, para solicitar a responsabilização do Estado brasileiro por violação aos direitos humanos. Aqui no Brasil, a ditadura militar travou as investigações. Para Luiz Marcelo, da OAB de Cubatão, a vinda do ex-presidente da Petrobras foi de extrema importância. Era muito importante esse depoimento dele, essa informação, esses esclarecimentos e também como é importante o compromisso que ele assumiu com a Comissão da Verdade Rubens Paivas, de ajudar junto a Petrobras, a direção atual, de nos trazer e de nos responder alguns questionamentos. Inclusive esse, que eu acho muito importante, que é a forma das indenizações, se houve ou não a exclusão de menores de 12 anos de qualquer indenização. A Comissão da Verdade não pretende levar ninguém ao banco dos réus, no caso da Vila Socorro. Pretende que esta verdade seja restabelecida, porque a população não assume, jamais assumirá e jamais esquecerá essa situação que ocorreu, esse episódio, que não é um episódio qualquer. É o incêndio com o maior número de vítimas da história do Brasil. O deputado Adriano Diogo do PT, presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, fez um balanço da audiência. A Comissão Rubens Paiva, ela foi uma comissão muito importante para contribuir, até para a Comissão Nacional. Eu acho que a Comissão Nacional começou a funcionar agora, pena que ela já está acabando. Eu espero que a comissão vai durar até o fim do ano e que ela possa... Eu acho que só o fato dela ter trazido Vila Socorro à tona é uma coisa importantíssima, né? Uma coisa importantíssima. Então, acho que do nosso jeito e tal, nós continuamos a dar essa contribuição para a memória política do Brasil. E nessa época de tempo seco e frio, é comum ver gente espirrando ou tossindo o tempo todo. A resistência do nosso organismo fica mais frágil no inverno. As doenças de inverno atacam principalmente o aparelho respiratório. Boa tarde, Ana Kaline. Por que isso acontece? Raquel, boa tarde, Sérgio. Exatamente isso. Esfriou e as doenças começam a pipocar. E as principais causas são a queda de temperatura, o ar seco, a poluição, os casacos que ficaram guardados no armário durante o ano todo. E também ficar muito em ambiente fechado. Tudo isso provoca a proliferação de vírus e bactérias e as pessoas acabam doentes. Essas doenças, se forem tratadas corretamente, não causam nenhum transtorno. Não apenas incômodos, claro. Tossir, espirrar, ninguém gosta disso. Mas se não forem tratadas, elas podem levar até a morte. As mais comuns são gripe, resfriado, penomania, sinusite, rinite. E a principal dica também, Raquel, é para que a pessoa com qualquer tipo de sintoma não se automedique. A gente tem aquela mania de entrar na farmácia, comprar qualquer antigripal ou perguntar para um amigo, né, pensando que se funcionou para ele, vai funcionar para mim também. Isso está errado. A automedicação é muito perigosa. Por isso, é sempre bom procurar especialistas. E a dica melhor para a gente é aquela que eu disse. Quando você está chegando o inverno, as roupas estão guardadas em malas, no armário. O que acontece? A gente tira as roupas do armário e já começa a usá-las. Está errado. A gente tem que deixar essas roupas respirarem um pouquinho, tomar um pouco de sol, de ar e depois usá-las. Já que elas também acumulam muitos ácaros, o que pode provocar também alergias. Neste momento, aqui na Avenida Paulista, os termômetros marcam 18, 19, agora 20 graus. Na verdade, 20 graus. Ou seja, não está tão frio, mas está todo mundo agasalhado, viu, Raquel? Ok, Ana Calini, até daqui a pouco. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Marginal do Rio Tietê. Neste primeiro plano, são os motoristas que seguem para a rodovia Castelo Branco. Trânsito bastante intenso, chegando inclusive a parar em alguns pontos ali, principalmente na pista expressa da Marginal Tietê, onde o trânsito é bem lento. Mais uma madrugada fria em São Paulo, 11 graus. A previsão para esta quinta-feira é de tempo aberto e sol. A máxima não deve passar dos 23 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a temperatura sobe, os termômetros chegam aos 22 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado, a máxima é de 20 graus. Em Sorocaba, a temperatura sobe, pode chegar aos 21 graus. Em Ribeirão Preto, a temperatura também sobe, máxima de 22 graus. Você vai vir a seguir as novidades para quem vai tirar ou renovar a carteira de habilitação. O simulador pode substituir as aulas práticas noturnas. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. É bem rapidinho. Até já! A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das nove e depois das cinco da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. Legenda por Sônia Ruberti Menos de 2% da população brasileira tem o hábito de doar sangue, número bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que fica entre 3,5% e 5% da população. Para ser um doador, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 quilos e estar descansada e alimentada. Fica temporariamente impedido de doar quem fez tatuagem há pelo menos 12 meses, quem ingeriu bebida alcoólica 12 horas antes da doação e mulheres grávidas ou no período de amamentação. A doação de sangue leva poucos minutos e ajuda a salvar vidas. Procure um hemocentro perto de sua residência e seja um doador. Essa é uma campanha da TV Alespe, a serviço do cidadão. Os integrantes de uma comissão parlamentar de inquérito criada na Assembleia Legislativa podem realizar audiências públicas com representantes da sociedade civil, convocar autoridades e convidar cidadãos. A CPI não julga nem tem competência para punir. investiga, propõe soluções e encaminha suas conclusões ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. O relatório final da CPI é publicado no Diário Oficial. Ainda dá tempo da garotada em férias curtir a programação do Instituto Butantan. O tema deste ano é a importância e o papel dos animais no meio ambiente. E quem tem as informações é o repórter Jorge Machado. Falamos do Instituto Butantan, mais que centenário, o Instituto Butantan são 113 anos de história. Instituto que recebe pelo menos 300 mil visitantes por ano e que tem uma extensa programação de férias. Eu vou conversar com a Eluísa Passarelli, que é bióloga e educadora. Vamos falar da programação para a criança. Aliás, não só para a criança, para o público em geral, é isso? Isso, isso mesmo. Essa programação de férias acontece no mês de julho deste ano. E ela é aberta a público mesmo. Aqui no Museu Biológico, nós fazemos isso de criatividade, para que o visitante passe a mão no bicho, no horário das 11h às 11h30. Aliás, vamos falar um pouco desta cobra que aí está. Que cobra é esta, para quem não conhece? Essa aqui é a famosa jiboia. Uma cobra que é muito comum aqui no Brasil. E aqui no Butantã, nós utilizamos esse animal para as pessoas poderem conhecê-la de perto, né? Tirar as dúvidas e perder um pouquinho do medo também. Aliás, é o ponto alto do passeio. Quando a gente passa aqui pelo Museu Biológico, as cobras estão além do vidro. E aqui elas podem ser tocadas com segurança. Isso, isso aqui é uma oportunidade para as pessoas poderem conhecer mais de perto. Lembrando que somente aqui nessa atividade, que você vai poder fazer isso com a cobra, tá? Na natureza, você nunca vai pegar em bicho selvagem, porque eles podem se defender. Então, aqui é um bicho que a gente foi, a gente acostumou ele desde pequeno, para que ele consiga não reagir, não se estressar com esse tipo de atividade. Que idade tem essa cobra e onde ela normalmente é encontrada no Brasil? Aqui no Brasil, ela é encontrada distribuída pelo território, principalmente florestas. Essa é uma jovem cobra? É Afonso, é isso? É um menino? É um menino chamado Afonso. E ela tem aproximadamente três ou quatro anos, mais ou menos. A gente tem um registro de entrada aqui no museu há três anos atrás. Então, a gente chuta essa idade, mais ou menos. Aqui, Eluísa, se pode tocar com segurança, mas não se deve tocar em cobra qualquer espécie? Na verdade, bicho selvagem nenhum, sendo cobra, sendo qualquer outro bicho, você não pode tocar por questão de segurança mesmo. Os animais, eles vão se sentir ameaçados e vão se defender. Aqui, o animal é acostumado para esse tipo de atividade. Que outras atividades nessa programação de férias, Eluísa? Aqui nós temos, no período da tarde, o Papo Verde também, que é uma atividade bem legal, que você vai conhecer o Butantan de uma forma diferente, né? Porque as pessoas acham que é só cobra. E aí, no caso, você vai conhecer uma parte de uma trilha que a gente faz para ver, principalmente, a fauna de aves que nós temos aqui e as plantas também. Ingressos e período de visitação? Aqui funciona de terça a domingo, das nove às dezesseis e trinta. A bilheteria, ela funciona das oito e quarenta e cinco até às dezesseis e quinze. Fecha quinze minutos antes para que dê tempo no visitante visitar os museus, tá? Quanto custa o ingresso e as gratuidades para quem? O ingresso, ele custa seis reais. Você retira o ingresso na bilheteria para visitar os três museus. O estudante paga dois e cinquenta e idosos e crianças abaixo de sete anos não pagam, mas tem que retirar o ingresso de isento. Muito obrigado. O Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil, número 1500, na zona oeste de São Paulo. Simulador de direção veicular foi implantado nas autoescolas do estado de São Paulo no início de julho. E em alguns casos poderá substituir parte das aulas noturnas. A novidade vale para a primeira habilitação, renovação de habilitação caçada ou aqueles que querem mudar de categoria. Na autoescola é só apertar o cinto e começa a aula com tudo que tem direito. Este carro só não sai do lugar porque o resto é igualzinho. Os alunos que tentam a primeira habilitação têm que ligar a chave, engatar a primeira e aí começa a simulação. Pela frente vem cada obstáculo, chuva, animais na pista e até neve, se o futuro motorista quiser estar preparado para o improvável. Muito rabo, Jesus! Realmente bem real, viu, para o aluno aprender. O simulador é uma ferramenta pedagógica que apoia o instrutor a fazer com que o aluno viva situações de risco, situações que acontecem no trânsito, no dia a dia, mas que dificilmente na autoescola vai ter o ambiente, a situação para que o aluno viva aquilo. Então, por exemplo, a Pamela está fazendo uma aula noturna com situações de aquaplanagem, obstáculos na via, estradas com problemas de asfalto, de solo. Então, assim, ela está sendo colocada em situações mais graves para que ela saiba lidar com essa situação se um dia ela se deparar com isso na vida real. Então, ela aprende para que ela possa saber como agir numa situação dessa, caso ela passe por isso. O DETRAN estabelece que o uso dos simuladores de direção veicular é facultativo no estado de São Paulo. Em outros lugares, como o Rio Grande do Sul, já é obrigatório. Aqui, das 20 aulas práticas que os alunos têm que fazer, 4 devem ser noturnas e 3 delas podem ser substituídas pelo simulador. Permanece o mesmo que era antes, porque ele está substituindo as aulas noturnas. Você consegue recriar as aulas noturnas no simulador. Então, necessariamente, o aluno não precisa sair à noite com o carro, com o instrutor na rua. Ele pode vir aqui, fazer a sala de simulador e ela já está substituindo aquele quadro noturno. Para os alunos fica o treinamento, das manobras e também da paciência que o trânsito exige. Eu sou muito adepta ao simulador. Eu acho que o simulador é em questão da direção segura para eles, que eles podem errar. E, errando aqui, eles vão aprender como fazer na rua. Eu acho, eu sou, eu sou, eu sou assim, não seria uma instrutora, seria uma educadora do trânsito. Estou achando bem legal aqui, porque a gente tem noção de pedal, de dar marcha, né, antes mesmo de pegar o carro. Porque na vida real é bem mais tenso. Aqui já é tenso, então acho que na vida real é pior ainda. Melhor, né, porque você já tem uma noção, quando você vai para uma prática, né, aí você já não fica tão nervoso como eu estou agora, né, porque é verdadeiro, viu, como se estivesse na via mesmo. Existem mais de 600 simuladores de direção veicular no estado de São Paulo. Para o diretor de atendimento ao cidadão do DETRAN, só com o tempo as pesquisas poderão comprovar a eficácia do equipamento. Em São Paulo, como nós iniciamos nesse semestre a receber essas aulas, a ideia é que com o passar do tempo a gente consiga, inclusive, comparar e mostrar para a população a diferença entre os alunos que fizeram uso de simulador, primeiro se ele teve mais aprovação ou menos aprovação nas nossas provas, e aí no futuro, sim, poder comparar qual foi o comportamento dos alunos que fizeram uso de simulador e daqueles que não fizeram. E já que estamos falando dos futuros motoristas, vamos falar também do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da marginal do rio Pinheiros, movimento intenso aí nos dois sentidos, mas o motorista não enfrenta pontos de congestionamentos, o trânsito flui normalmente, pelo menos neste momento, na região. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e também litoral do estado. Em Santos, a temperatura sobe, máxima chega aos 23 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo fica nublado, máxima de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 22 graus. E em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 23 graus. Depois do intervalo, você vai saber das dicas para escapar da gripe do resfriado neste inverno seco e frio. A gente volta já já, não saia daí. Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido. Além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com um fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania. O consumo pessoal de água no Brasil fica próximo do dobro recomendado pela ONU. Algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo. Evite banhos longos. Feche a torneira enquanto escova os dentes e não jogue lixo no vaso sanitário. Na cozinha, enxague de uma só vez pratos e panelas. Para lavar o carro ou a calçada, não utilize mangueira. Usar um pano e baldes com água pode reduzir bastante o desperdício nestes casos. E procure usar a máquina de lavar roupas no máximo três vezes por semana. Desperdiçar água é jogar fora um precioso recurso natural e também um gasto desnecessário nas contas da casa. Essa é uma campanha da TV Alesp, a serviço do cidadão. Deputados são os representantes do povo, eleitos para o parlamento. Eles têm poder legislativo, elaboram projetos e decidem sobre a aprovação de decretos e leis. Cabe também aos parlamentares fiscalizar as ações de governo. Qualquer cidadão pode candidatar-se a deputado, desde que pertença a um partido e receba uma quantidade mínima de votos. Quanto mais votos o partido receber, mais deputados a sigla elegerá para o parlamento. Gripe, resfriado, garganta seca e peito cheio, sensação de canseira, irritação nos olhos e dificuldade para respirar. Bom, nessa época do ano, por causa do tempo seco e frio, os pronto-socorros ficam cheios de pacientes com problemas respiratórios. A repórter Ana Kalini conversa ao vivo com o pneumologista e tira as dúvidas das pessoas. Ana, qual a melhor forma de prevenir essas doenças? Sérgio, a gente sempre tem aquelas receitas caseiras de prevenção. Eu, pelo menos, todo dia, antes de sair de casa, eu pego o casaco. Mas melhor, para dar essas dicas, o doutor Rodrigo está aqui com a gente. Como se prevenir dessas doenças do inverno, vamos chamar assim? Olha, Ana, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quem tem problema respiratório é uma pessoa que está sob o maior risco de ter problemas, essas mudanças climáticas, nessa época do inverno, está suscetível a algumas outras infecções. Acho que a primeira coisa é a gente tentar explicar para as pessoas que têm problema respiratório que nem tudo que você pega é resfriado, é gripe. Então, muita coisa é alérgico. Então, quem tem rinite, quem tem asma, quem tem bronquite, as mudanças bruscas de temperatura, isso pode causar algum problema, alguns sintomas. Isso não necessariamente ser uma infecção e achar que tem que tomar antibiótico ou alguma coisa desse jeito. Acho que a primeira prevenção que isso tem que ficar claro é a vacinação. A vacinação para a gripe é dada pelo governo, para os extremos de idade, então crianças e pessoas acima de 60 anos e todos aqueles que têm doenças pulmonares crônicas ou outras doenças crônicas, como cardiopatias, problemas de tireoide, problemas como câncer que toma quimioterapia. Esses pacientes têm que tomar a vacina, tanto para a gripe como para a pneumonia. Algumas coisas que a gente pode fazer para tentar prevenir isso é tomar cuidado com as mãos. As doenças respiratórias, elas passam pelo ar, mas muitas delas passam com o contato das mãos e evitar aglomerações. A gente sabe que é difícil, mas nessa época do ano as pessoas ficam com frio, todo mundo tende a se juntar um pouco mais e isso transmite as doenças com maior facilidade. Então, se vai no metrô, tenha um álcool gel ou pelo menos tenha um cuidado de não passar a mão no roxo logo depois que você pegue em alguma maçaneta ou no corrimão do ônibus ou do metrô, porque isso pode evitar muito as doenças respiratórias. Agora, doutor Rodrigo, a gente tem mania de pegar a roupa, deixar guardada um ano e já usá-la. É bom deixar ela respirar um pouquinho, expô-la ao sol? Com certeza. Eu acho que até mais do que colocar ao sol, é colocar ao sol e lavar, de preferência com água quente. Então, assim, você ferve a roupa e depois coloca ela no sol. Por quê? A roupa guardada, ela acumula muito ácaro. A poeira, para quem tem problema alérgico, é tão ruim quanto essas mudanças brutas de temperatura, quanto a ficar exposto a algumas coisas que a gente sabe, como gatos, animais domésticos. Então, roupa acumulada e aí ácaros em maneiras gerais. Então, evitar essas roupas guardadas, tapetes, cortinas e ar-condicionado sem estarem cuidados de maneira adequada, sem limpar o filtro. E qualquer sintoma é sempre bom lembrar para você procurar um especialista, viu, Sérgio? Nunca automedicação ou aquela coisa de que o remédio que você usou pode servir para mim. Isso é muito importante. Sérgio. Ok, Ana. Agora, que tal curtir os últimos dias de férias com um programa educacional e divertido? Pois é, a programação do Instituto Butantan para os últimos dias de folga da garotada está imperdível, como mostra agora o repórter Jorge Machado. O Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, tem uma programação especial de férias. E quem vai falar sobre isso é a bióloga e educadora Heloísa Passarelli. Heloísa, o que procura o público que vem aqui no Museu Biológico? Boa tarde. O público, ele geralmente quer conhecer as cobras mais de perto, então a gente oferece atividades que ele possa entrar em contato com isso. Nós temos uma atividade chamada pop-up, que ocorre às 11 horas, geralmente, nos finais de semana. E no período de férias, que é em julho, a gente está oferecendo durante a semana. O que vem a ser o pop-up? É um show surpresa? É uma atividade que o visitante pode entrar em contato com esse bicho. Ele pode passar a mão, a gente deixa ele passar a mão e tirar as dúvidas também, perder um pouquinho do medo. Esse bicho, no caso, são cobras? São que tipo de bichos? Em especial, a gente está fazendo com serpente. Com serpente? Isso. Com jiboias, por exemplo, como essa que a gente vê aqui? É, no caso, a gente tem vários animais que a gente pode manipular e uma delas é a cobra. A gente está mostrando essa jiboia, essa já é uma jiboia adulta, né? Que é encontrada em várias regiões do país. Aqui tem três nesse recinto, é isso? Isso, nesse recinto tem três jiboias, tá? Inclusive, duas delas estão, parecendo que elas estão em época de reprodução, né? O macho está cortejando a fêmea. Nesta educação ambiental também, se fala para as crianças que não se deve tocar em animais silvestres? Isso mesmo. A gente sempre lembra o visitante que esse tipo de atividade é só aqui dentro, tá? Dentro dessas instituições, porque o animal está acostumado a não reagir com esse tipo de toque, tá? Na natureza nunca se deve tocar no bicho, porque ele pode reagir por defesa mesmo. Além da visitação, ainda há o tal Papo Verde, que vem a ser. Então, o Papo Verde é uma atividade que também faz parte da programação de férias, que vai ocorrer até dia 1º de agosto, geralmente é de sexta-feira, às 2 horas da tarde, em que a gente mostra para o visitante um outro olhar do Butantã. Então, a gente vai mostrar um pouquinho sobre as plantas e também sobre a ave fauna, né? Como que é os pássaros que ocorrem aqui. No caso, é uma caminhada por uma trilha dentro do grande sítio da Fazenda Butantã, é isso? Isso, então a gente vai mostrar esse tipo de ambiente que nós temos aqui, que as pessoas geralmente não percebem, né? Elas vêm para o Butantã procurando só cobra e não é só isso que nós temos aqui. Ao serviço, ingresso e horário de visitação? Os museus, eles funcionam das 9 às 16h30, a bilheteria sempre abre 15 minutos antes e fecha 15 minutos antes, tá? Os ingressos custam R$ 6,00 para adultos, estudante paga R$ 2,50, idosos e crianças abaixo de 7 anos, eles são isentos, mas tem que tirar o ingresso na bilheteria do mesmo jeito. Obrigado, bom trabalho, Luísa. O Instituto Butantã fica na Avenida Vital Brasil, número 1500, bairro do Butantã, zona oeste da capital. Vamos a mais informações do trânsito aqui em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Santos Dumont, no centro da capital, essa avenida que faz parte do Corredor Norte-Sul. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente, o motorista não enfrenta, não encontra nenhuma complicação na região neste momento e só param mesmo nos semáforos. Madrugada fria na maior parte do estado, mas a temperatura sobe nesta quinta-feira. Em Franca, tarde com o tempo encoberto, os termômetros chegam aos 23 graus. Em Bauru, a temperatura máxima pode chegar aos 22 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. E em Marília, madrugada fria, os termômetros ficam na marca dos 22 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.